Eu sou Thiago Leifert e vou transmitir este jogo com a ajuda do meu grande amigo, parceiro Caio Ribeiro. Fala Thiagão, pessoal, vai ser ótimo participar de mais esta transmissão. Vai começar um jogo de bola, está valendo. Valdívia. Deu bobeira, defesa cortou. A marcação pressionou e ele saiu com bola e tudo. Para quem que ele passou essa bola, hein? Wellington. A marcação chegou. Boa defesa, sem rebote. Ele não está sozinho, não. Bola bloqueada no meio do caminho. Ganso. Alexandre Bato. Ele até tentou segurar a corrida para não ficar impedido, perdeu o tempo do lance. Antônio Carlos. Osvaldo. E aí a zaga fica com ela. Tentou forçar a jogada para cima da marcação, saiu com bola e tudo. Valdívia. A marcação não chega, ele vai avançando. Diogo. Que bola. Quase saiu o golaço de bicicleta. Se entra, seria para pagar ingresso de novo, Thiago. Denilson. Se ninguém chegar, meu amigo, ele vai avançando. Leandro. Ah, arriscou. Precisa ter coragem para entrar na frente de uma bomba dessas, hein? Alexandre Bato. Ganso. Ganso. O juizão pegou a falta ali para o São Paulo bater. Vamos ver se o pessoal ensaiou essa jogada direitinho. Chance maravilhosa. Entrou com mais vontade e ficou com a bola. Alexandre Bato. E ele vai levando a bola para o ataque. Desarme feito. Valdívia. Apareceu bem para fazer o corte ali no meio. Douglas. Ganso. Olha que boa chance. Tentativa do gol. Gol. Caio Ribeiro. Diz aí o que muda no jogo depois deste gol aí, ó. Jogar em desvantagem na Copa Premier aumenta a pressão, Thiago. É hora de manter a cabeça no lugar e os nervos controlados. Devei terço. Tentativa de não. É hora de manter a cabeça no meio. E me apoiar a cabeça no meio. Então, a cabeça no meio. Tentativa do gol em desvantagem. Diz aí o que muda no meio. Erica. Diz aí o que muda no meio. E as nação. Diz aí o que muda no meio. O treinador promove uma substituição dupla. Não passou pela defesa. Denilson. Alexandre Pato. Chega na dividida. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Marquinhos Gabriel. Ganso. Direto. E o jogo seguiu. Acertou o hábito. Ele levou vantagem. Denilson. Ganso. Ganso. Alexandre Pato. Recebeu e já passou de volta. Ganso. 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 O belo corte no meio do caminho. Ele viu o companheiro se deslocando e tem do passe. A defesa cortou. Alexandre Pato. Ganha a dividida. Wesley. Bela defesa do goleiro. Deve até ter doído essa aí. Vai cobrar o lateral no campo de ataque. O juizão mostrou amarelinho para ele. Lateral no setor ofensivo. Marquinhos Gabriel. Bandeirinha está dando escanteio. Wellington. E entro. Gol. O placar está igual de novo. E tem gente feliz ali no banco de reserva, Caio. É, o técnico gostou. Ele não teve medo nenhum de meter a cabeça na bola. Um belo gol. Bola parada. Hoje em dia é meio gol, Thiago. Alexandre Pato. O ataque do São Paulo vai chegando bem. Que perigo. Bola para o gol. Segura o goleiro. Interceptação sensacional. Era uma bola difícil. É, o técnico gostou. Alexandre Pato. A arrancada é boa e é perigosa. Tentou a bola enfiada, mas a defesa cortou. Denilson. Tomou a bola sem falta. Alexandre Pato. Vem se essa bola passa. O perigo era enorme. Está sobrando o ombro para todo lado. Leandro. O primeiro tempo acabou. Um a um no placar. Cai o viveiro enquanto eu respiro e tomo minha água por aqui. Sua opinião sobre o primeiro tempo, por favor. Bola rolando. Começa a etapa final. Uma tabelinha das antigas. Vai para o gol. Um gol para a desempatada cada vez mais maduro. Cruzamento com açúcar. O árbitro deixou o jogo correr. Observou muito bem a lei da vantagem ali. Vai levando a bola. O lance é perigoso. Osvaldo. Ganso. Alexandre Pato. O professor deu falta. Vem Catão ou só aquela bronquinha? Vai levando a bola. Tentativa do gol. 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 O time não quer saber de empate. gente. Oinos. 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 Abertura do gol. O15. Oinos. 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 Abertura Chayam Falta claríssima Tem que ser cartão aí Chance maravilhosa pega na parede Último toque da defesa Esse contém Lúcio Assim, o empate não vai sair O time parece sem paciência Devolveu rapidinho. E ele vai levando a bola para o ataque. Vai ser apenas tiro de meta. Pereira, Ganso, Marquinhos, Gabriel, bateu direto, chute bloqueado. Alexandre Pato, nada de falta, dividida limpa. Tenta proteger a bola com o corpo. Marcelo Oliveira, Marquinhos, Gabriel. Denilson, o passe era bom, a interceptação foi melhor ainda. Aí o Rogério Senna agradece e defende fácil, né? Boa troca de passes. Vai levando a bola, o lance é perigoso. Nossa, que perigo! E se o juiz resolve apitar? Alexandre Pato, Valdívia. O árbitro deu o escanteio. O árbitro deu o escanteio. Desceu bem para pegar. Douglas. Marquinhos, Gabriel. Valdívia. Vai chegando. Lance perigoso. Boa para o gol. Não deu para o goleirão. Gol! Eles foram buscar o empate. É ruim quando um time defende muito de um só cara, Caio. Mas esse aí faz muita diferença. E a torcida sempre espera pelos gols dele, Thiago. E ele não costuma decepcionar. Jogo empatado outra vez. A partida é interessantíssima. Foi mal, mas ele levou vantagem. O árbitro fez muito bem em deixar o jogo sem ele. Goleirão, eu estou até me divertindo. Caio também, mas o seu técnico não está gostando muito. Douglas. E ao lado, levou fé no goleiro. Arriscou de longe. Faltou pegar só um pouquinho melhor na bola. Vai levando a bola. O lance é perigoso. Leandro. Tocou no travessão e saiu. Tinha gente comemorando. Valeu o esforço para fazer o corte. Ele partiu um segundo antes do passe e acabou ficando impedido. Lance bem rápido, mas o bandeira acertou. Leandro. Zouza. Exagerou na força do passe. A bola foi embora pela lateral. Marcelo Oliveira. O passe saiu no capricho. Belo corte no meio do caminho. Que perigo. Uma defesa para você colocar no DVD, goleirão. Muito bom. Boa jogada ali atrás. Não brincou em serviço. Jogo empatado e chegando ao fim, Caio. Está muito difícil de golear online hoje em dia, Thiago. Os jogos são sempre muito equilibrados. Grande defesa, sem rebote. Está dando toda a pinta de um problema muscular mais sério. Fim de jogo e placar empatado. Vamos para a provocação. Fim de jogo e placar empatado. Fim de jogo e placar empatado. O técnico mexe com vontade no time. Douglas. Michael. O time retoma a posse de bola no meio de campo. Alexandre Pato. O time retoma a posse de bola no meio de campo. Caio. Ele está com confiança. Isso sempre ajuda. Thiago, momento como esse, é hora de ter calma. Ele se precipitou na hora de finalizar e errou feio. Ganso. Ademilson. Ele se livrou da bola, apresentar-se para o adversário. Luiz Ricardo. Douglas. Michael. A defesa saiu na hora certa. Funcionou a linha burra. O impedimento está marcado. Maravilha de interceptação no meio. Michael. Está sobrando o ombro para todo lado. O corte importantíssimo da defesa. Ótimo lugar para roubar a bola. Leandro. O cruzamento é bom. Ademilson. O passe interceptado. Era uma verdadeira assistência. A bola rola no segundo tempo da prorrogação. São os 15 minutos finais. Ganso. Ganso. Vai levando a bomba. Direto para o outro. Deu o derrote. Boa no jogo. Olha lá. É fechado. Gol. Jogo bonito, Caio Ribeiro. Os gols vão saindo. Vale vaga na próxima fase da Copa Premier. Ninguém pode se fechar na defesa mesmo. Olha o replay. Vamos rever o lance do gol. Parece que a bola sempre procura quando você está bem posicionado, né, Tiagão? Foi oportunista. E não perdeu a chance depois do rebote. Interceptação sensacional. Interceptação sensacional. Era uma bola difícil. Corte feito. Passou de calcanhar. Jogou bonito. Olha que boa chance. O goleiro se estica todo e defende. Valeu o esforço para fazer o corte. Ganha de medida. Lance perigoso. Bateu direto. E olha o gol. Agora mataria o jogo. Mas o time não precisa se arriscar. Lúcio. Gol. 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 Um belo resultado nesta partida da Copa Premier, Caio. Vantagem tranquilinha. E olha, Tiago, se o adversário não apelar e desconectar, ainda cabe mais. Um gol que é a última parte tal, Caio. Com certeza. Jogo completamente definido. Nenhum técnico se conforma quando toma um gol de escanteio, Tiago. Não funcionou a marcação. Ganso. Alexandre Pato. Ele olhou, pensou, olhou bem e passou a bola de graça para o adversário. Desarme preciso para salvar o Tiago. E está aí o apito final. 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 Obrigado.